E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera. E no vídeo de hoje eu vou estar construindo aí um novo viveiro para estar colocando os meus periquitos australianos, beleza? Eu vou estar utilizando aqui, galera, essas madeiras que já estão separadas aqui no chão. Ao total são oito madeiras dessa daqui, oito ripa. Aqui tem cinco, seis, sete, oito e quatro desse daqui, galera. Aqui eu já coloquei uma aqui só para vocês verem como é que vai ficar. Esse aqui vai ser o pezinho dele, beleza? Eu só coloquei aqui, eu não peguei nada ainda. Então eu vou estar utilizando essas oito madeiras e esses quatro aqui, beleza? Vai ficar em uma altura boa, mais ou menos aí de um metro e pouquinho, beleza? De largura também vai ser um metro e dez, um metro e vinte. De largura não, de comprimento, né? De largura vai ser a espessura desse toque aqui, ó. Que deve ter aí uns cinquenta centímetros, beleza? E essa madeira aqui, galera, eu não comprei, eu já tinha aqui em casa. Foi pallets que eu desmontei, o desse daqui, galera, ó. Foi um pallets desse aqui que eu desmontei, beleza? E estou utilizando as madeiras para fazer o viveiro. Já comprei os pregos, o martelo. Então eu vou estar fazendo a montagem aqui, beleza? Vou estar montando aqui algumas partes e eu venho mostrar a vocês aqui. Essa que vai ser a primeira, eu vou estar pregando ali com o prego, beleza? E o resto que eu for terminando aqui, eu venho atualizando vocês, beleza? As madeiras estão meio feinhas, galera, ó. Estão um pouquinho feias, mas depois que eu já tiver tudo construído já o viveiro, eu vou estar passando o óleo queimado para dar uma ajudada aí na proteção, beleza? Contra-chuva, cupim, esse tipo de coisa, beleza? Então eu vou estar montando aqui, galera. Vai ser um viveiro bem simples mesmo, vai ser top, beleza? Então se você já é novo por aqui, deixa o like aí no vídeo, se inscreva aqui no canal se não for inscrito e ativa o sininho, que assim você fica por dentro de todo vídeo que eu postar aqui no YouTube, beleza? Então, galera, eu vou estar começando a montar aqui e já volto para vocês quando já tiver um pouquinho adiantado, beleza? Aí, galera, acabei de montar a primeira lateral aqui, ó. para vocês entenderem como é que eu vou fazer, ó, beleza? Isso aqui vai ser os pés, ele vai ficar em pé assim, galera, beleza? Então, essa aqui é uma lateral. Vou fazer outra parte igual a oeste para ser a outra lateral, beleza? Aí eu vou estar montando aqui e quando eu terminar eu vou e mostro para vocês também, beleza? Então fica aí no vídeo aí, galera. Aí, galera, acabei de fazer os dois lados completos, ó, para vocês verem como é que vai ficar. Galera, só nessa parte aqui, ó, essa madeira aqui ficou um pouquinho curto, um dedo ficou faltando para igualar ali, ó. Depois eu vou serrar uma tirinha de um dedo assim e vou colar aqui, beleza? Para ficar o tamanho legal para ele não ficar mancando. Mas isso é o de menos. Ó, a parte de cima, tudo pregadinho direitinho, galera, ó. Vai ficar um bebeiro top, beleza? E vamos lá, galera, agora eu vou estar pregando as madeiras aqui da frente, beleza? Não tem segredo, galera, qualquer um consegue fazer isso aqui, beleza? Eu só não estou filmando porque eu estou sozinho aqui e estou sem tripé hoje também para estar colocando ele para vocês aí, para estar filmando, beleza? Mas aqui dá para vocês entenderem que não tem erro, galera, ó. É bem fácil mesmo de fazer, beleza? Então, ó, eu vou terminar aqui agora, galera, de pregar as madeiras aqui da frente, beleza? E a parte de cima e já volto aí com vocês, beleza? Aí, galera, ó, como é que está ficando, ó. Já preguei essas duas aqui, ó. Essas duas ripé aqui da frente, beleza? Ó, para vocês terem ideia de noção, de largura. Depois eu vou passar as medidas dele direitinho, galera, para vocês, beleza? Aqui, ó. Vai ficar bem grande também esse bebeiro aqui, ó. Beleza? Então é assim, galera, agora, como eu já preguei essas duas aqui, ó. Agora eu vou pregar mais uma aqui, né? E a outra lá embaixo. E aí a nossa armação já vai estar completa, galera, beleza? Depois eu vou ter que fazer também ali para colocar a portinha. Eu vou estar observando ali onde eu vou estar colocando. Mas é isso aí, já está tomando forma aí o nosso viveiro, beleza? Vai ficar bem grande também a gente colocar bastante água, beleza? Então, galera, deixa o like aqui no vídeo se você está gostando. Se inscreva aqui no canal se não for inscrito. Pronto, galera, já terminei de pregar aqui, ó. Está tudo certinho já, galera. Ó, preguei as duas de baixo. Beleza? Parte de cima. Tudo pregadinho, ó. Top, galera, ó. Tudo certinho, pregadinho a largura dele, ó. Vai ficar top, galera. É, o fundo eu vou estar fazendo para retirar pela lateral assim, beleza, galera? Eu não vou tirar pela frente. Eu vou utilizar essas duas aqui, ó. Para ele correr, beleza? Eu vou pregar mais uma ali no meio para dar o apoio. É, que eu vou ter que tampar com tela também, né? Porque quando eu for tirar, não está correndo risco de estar fugindo, beleza? Então, ó, galera. Esse aqui é o nosso viveirinho que está ficando top, galera. Agora, galerinha, eu vou ver. Vou fazer a armação aqui da porta. E quando eu terminar aqui, eu já volto com vocês, beleza, galera? Eu vou ver de qual lado ainda que eu vou estar colocando, ó. Mas é muito simples, galera. Não tem erro, beleza? Qualquer um faz um viveirinho desse, sem gastar nada. Uma coisa que eu comprei foi o prego. E a tela eu já tinha aqui em casa também. As madeiras eu já tinha. Então, eu comprei só o prego, beleza? Então, ó, deixa o like aí, galera, ó. Eu vou escolher qual lado aqui que eu vou fazer a portinha. Não sei se eu faço uma ou duas, mas eu acho que uma dá para mim estar fazendo. Beleza? Então, eu vou ver o lado que eu faço aqui a portinha e já volto com vocês. Então, galera, agora eu vou estar colocando aqui a nossa tela, né? Eu tive que sair para comprar mais tela, galera, ó. Comprei mais dois metros de tela. Foi R$ 9,00, beleza? Porque as que eu tinha aqui, ó, já separado aqui, ó. Tem uns três pedaços aqui, ó. Não ia dar para tampar tudo. Então, eu resolvi estar comprando ali porque eu tenho que tampar a frente, né? As duas laterais e a parte de trás e o fundo. Então, com essa nova aqui, eu vou ver se eu consigo tampar a parte da frente. E aqui em cima aqui, ó. As outras, eu vou tampar a lateral e a traseira. Só que eu acho que eu vou ter que emendar um pedaço ali atrás, beleza? Para ficar certinho. Então, ó. Já está tudo pregadinho também, ó. Comprei dois pacotinhos de prego. Desses fininhos aqui, galera, ó. E agora eu vou estar pregando aqui, beleza? Então, eu vou começar a pregar aqui e já volto para mostrar para vocês. Aí, galera. Já coloquei algumas partes aqui, ó. Coloquei a frente e a parte de cima aqui, ó. Aqui eu vou ter que inteirar com um pedaço porque ficou sem, né? É, faltou. Então, aqui, ó. Já está ficando top o nosso viveiro, ó. Galera, ó. Então, eu vou pregar as laterais agora e eu parto do fundo, beleza? Então, galerinha, ó. Está ficando bacana, viu? Tem a tela ali. Tem mais dois pedaços aqui antes que não está terminando aí. Quando eu acabar tudo aqui, galera, eu já volto com vocês. E aí, o viveiro já vai estar praticamente finalizado, beleza? Aí, o que vai faltar vai ser só os polieros. Isso aí, eu vou ver se eu corto alguns aqui do pé de buticaba. Vou ver ainda, não sei. Mas, está ficando top, galera. Está gostando? Deixa o like aí, se inscreve no canal. E quem quiser fazer esse viveirinho aí, ó. É facinho, galera. Gastei apenas com os pregos, as dobradiças, né? A tranca e tive que comprar um pedaço de tela. Beleza? Então, eu não gastei R$35,00 aí, mais ou menos. Então, é isso, galera. Eu vou terminar aqui. Quando ele já estiver finalizado, eu volto com vocês, beleza? Pronto, galera. Terminei aqui de colocar a tela no nosso viveiro. Basicamente, o viveiro já está pronto, galera. Só falta agora eu estar colocando os polieros. Eu decidi, eu vou estar comprando o polier aqui, galera, na casa de ração. Eu acho que é mais ou menos aí R$3,00, R$4,00 o polier, beleza? Ele vem aí um metro, se eu não me engano. Então, eu vou comprar uns 3, 4 polieros, ó. Coloquei essa tela aqui no fundo, galera, também, ó. Porque a tela dessa daqui, ó, não deu. Faltou. Sobrou só um pedaço, galera. Mas essa aí deu também pra tampar. Isso aqui é somente pra proteger quando eu retirar o fundo, né, galera? Que ele vai sair por ali, ó. Tá vendo a gretinha lá? Quando eu retirar o fundo, não ficar aquele buraco aqui. Aí os periquitos vão fugir tudo. Mas de resto, galera, ó, tudo perfeitinho, galera, ó. É um viveiro grande, beleza? Depois eu vou passar as medidas direitinho, quando for estar colocando aqui o polier, porque eu não tenho agora, né? Aí em um próximo vídeo eu passo a medida pra vocês verem direitinho, ó. Mas ficou muito top, galera. Eu acho que assim, ó, ele deve ter um metro e vinte, se eu não me engano. Assim deve ter uns sessenta, galera, ó. Beleza? Então, ó, ficou muito top, galera, ó. De altura, de altura, eu acho que ele tem um metro e dez. Eu vou estar medindo tudo certinho aqui e vou estar mostrando pra vocês, galera, ó. Vou abrir aqui a tranquinha pra vocês verem, ó. A telinha de fundo aí, galera, ficou esticadinha. Pra proteger, né, pra os periquitos não fugir, ó. Ficou bem espaçoso, galera. Eu me agradei bastante com o resultado. Eu não sou nenhum profissional, galerinha. Mas, é, deixa eu trancar aqui, ó. Ó, tá, o cortinho ficou top. Como eu tava dizendo, eu não sou nenhum profissional, mas tudo que eu faço aqui pros meus periquitos, galera. Dá certo, em nome de Jesus Cristo. Eu agradeço muito aí, ó. Se vocês gostaram também, galera, ó. Deixa o like aí no vídeo. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, beleza? Aqui é a... Eu preguei essa madeira aqui, galera. Pra ter a passagem aqui, né? Pra tá colocando o fundo. O fundo tá ali. Eu vou cortar ele ainda. Não vou cortar agora. Vou deixar pro próximo vídeo também, quando eu for colocar os puleiros. E vou tá soltando aí também, né, galera. As nossas aves aqui dentro. Aqui já tem muita ave, galera. E tem muito filhote pra tá nascendo aí, beleza? Então é isso aí, galera. O vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí se você gostou, beleza? Se inscreva aqui no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. E ativa o sininho, que assim você fica por dentro de todo vídeo que eu postar aqui no YouTube, beleza? Eu vou ficando por aqui. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Falou! E até o próximo vídeo.